Estamos aqui agora no ponto de ônibus, esperando o nosso ônibus pra ir pro Santa Claus Village, uhuuu! Será que é hoje que a gente conhece o Papai Noel, gente? Empolgada! Gente, uma coisa muito importante na neve é isso aqui, ó. Protetor labial. Toda hora, toda hora, toda hora, senão sua boca vai doer muito e vai trincar. No primeiro dia de viagem, isso aqui eu tô passando a ver Pantol. Muito bom, recomendo. Estamos pro Santa Claus Village. Martiu. Partiu conhecer o Bom e Velho Velhinho. Bom e Velho Velhinho? Bom e Velho Velhinho. Partiu conhecer o... Bom Velhinho. O Papai Noel. Isso. Bora. Uhuuu! Chegamos no Santa Claus Village, gente! A gente passou de frente ali. A gente ainda não tá, né, na Santa Claus. A gente tá chegando aqui no caminho que a gente chegou no ônibus. Mas a gente passou na frente e é mais lindo ainda do que eu vi por foto. Surreal, surreal. E hoje tá o dia perfeito. Tá nevando. Tá tudo... Tá até difícil de andar. Não sei se vocês estão percebendo a minha dificuldade pra andar. Mas tá nevando. Então tá tudo branquinho, aquela neve linda, fresquinha, que acabou de cair. E... E... Ai, gente. Eu não tô acreditando que eu tô aqui. Não tô com vontade de chorar. E gente, uma coisa muito legal que tem aqui no Santa Claus Village é o Arctic Circle. E o que que é o Arctic Circle? Aqui tem uma placa que explica pra gente. Tem inglês, mas eu vou traduzir. Aqui tá falando o quê? O Arctic Circle é a linha do norte pela qual o sol nunca se põe por pelo menos um dia no verão e nunca nasce por pelo menos um dia no inverno. Então aqui tem os dois fenômenos. O sol da meia-noite e o outro fenômeno que é o oposto. Eu não sei qual que chama. Também não sei qual que chama. Mas tem esses dois fenômenos. Um dia que fica inteiro sol e outro dia que fica inteiro noite. Legal, né? Imagina o horário aqui. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rocks. Jingle bell swinging, jingle bell ringing. Chamba looks like a living rat. Jumado, do outro. Jumado, do outro. Jumado, do outro. É assim que eu me sinto quando eu entro num lugar fechado. Sério. Bom, gente. Acabei de sair do encontro com o Papai Noel e assim, vou dar o meu depoimento. A gente ficou quanto tempo na fila? Uma hora. A gente ficou tipo uma hora na fila. Nosso encontro com o Papai Noel durou 30 segundos. E não é tudo isso. Assim, você precisa conhecer o Papai Noel se você estiver na Lapônia, que é a terra do Papai Noel, né? Então assim, eu achei que valeu a pena a gente ter ficado na fila. Mas a foto com ele era 32 euros, se você quisesse comprar só a foto. 45 euros a foto, mais ela digitalizada. Ou 65 euros a foto, mais a foto digitalizada, mais o vídeo que eles fazem de você no meet and greet ali com o Papai Noel. Então assim, realmente muito cara. Eu não gostei da foto pra começo de conversa. Eles tiraram só duas fotos e ficaram horríveis. Uma com zoom assim, outra sem zoom. E eu achei bem caro. Era muito direito deles, né? Eles cobraram tão caro por uma foto. Porque afinal, eles vivem de turismo aqui. E é nessa época do ano que mais bomba, né? Então, deixa eles cobrarem o dinheiro deles. Todo mundo paga. Mas eu resolvi não comprar a foto com o Papai Noel. Então, acreditem em mim quando eu falo que eu tirei uma foto com o Papai Noel. Mas eu não tenho a foto pra provar pra vocês que eu tirei uma foto com o Papai Noel de verdade. Então é isso. Foi uma escolha minha. Se vocês quiserem tirar uma foto com o Papai Noel, vai ser 32 euros. E é isso. Gente, um lugar que é muito legal aqui do Santa Claus Village é o Santa Claus Main Post Office. Que é um lugar que você pode comprar cartões postais, selos. Daí você escreve a sua mensagem aqui. Escreve o endereço, colo o selo. E aí você pode escolher se você quer que a sua cartinha chegue agora pra pessoa que você quer enviar ela. Ou se você quer que a carta chegue só no próximo Natal. Já pensou que especial? Você tá lá no próximo Natal, até esqueceu que mandou essa cartinha. E aí do nada chega uma cartinha pra você. Ou pra uma pessoa querida. A gente comprou e eu vou mandar uma cartinha aqui. Duas, aliás. Terminei de escrever minhas cartinhas. E agora eu tô aqui na caixa de correio pra colocar elas. Como eu quero que elas cheguem só no próximo Natal, eu vou colocar nessa. Se eu quisesse que elas chegassem agora, em breve, seria nessa aqui. Então vamos lá! Bom, gente. Então aqui no Santa Claus Village tem várias coisas legais pra fazer. Esse prédio aqui atrás de mim é o Santa Claus Office. É ali que você pode encontrar e conhecer o Papai Noel. Ali também tem lojinha de souvenir, banheiro, essas coisas. Aqui também tem alguns cafés e restaurantes. Você pode escolher o que tem mais da sua cara. Tem também agências de turismo pra você poder reservar passeios aqui em Rouvaniemi. E aqui também tem um espaço ali que você pode fazer passeios com renas. Então é um lugar super gostoso. É uma das principais atrações turísticas aqui de Rouvaniemi. Fica um pouquinho afastado dos centros da cidade. Mas dá pra pegar um ônibus na cidade que vem pra cá. Super fácil chegar. E é isso. Sintam a magia desse lugar. Gente, eu vi uma rena pela primeira vez na vida. Ela é muito fofa. Fica um dó. Olha, tadinha. Tô com carinho de dó dela. Ela tá mexigando alguma coisa. Aqui no Santa Claus Village também tem o Snowman World. Que é um lugar todo feito de gelo. Tem esculturas de gelo. Com o nosso ingresso pra entrar aqui, a gente também tem direito de entrar no Ice Bar e no Ice Restaurant. E a gente tem direito de fazer esquibunda e esquiar também com patins e tal. Gente, a gente tá dentro de um igreja de gelo. Onde a gente tá? Na pista de Esquibunda. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Bom, gente. Esse foi o nosso dia aqui na Finlândia. Arroba Nieme. Me diverti muito. Me surpreendi muito com tudo. É tudo muito mais bonito do que eu já tinha visto nas fotos e nos vlogs. Eu não tô conseguindo nem mexer minha boca direito pra falar aqui de tanto frio que eu tô agora. Depois de tá ficando pisando na neve o dia inteiro. Mas é isso aí. Era neve que eu queria, neve que eu tô tendo. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham se divertido comigo. E fiquem ligados nos próximos vlogs que ainda tem muita diversão por aí. Tchau! Tchau!